Vamos para Tirolês agora Trilha Ah, mas essa aqui é uma trilha, é da trilha, entendeu? Aqui, não é qualquer repórter não Sabe quem fez essa trilha aqui? Francisco José Entendeu? O grande repórter da Rede Lobo É A repórter É A A A Na A A A Tu vai aprender o que é Fazer com emoção É ela, viu? Antes de qualquer coisa Passa na herança pra quem diga logo Meu mil real Vai dar agora ou depois Deixa aí que eu vou levar A sandália de vocês Passa na herança pra quem diga logo Meu mil real Vai dar agora ou depois Deixa aí que eu vou levar A sandália de vocês Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi E um, dois, três e foi E um, dois, três e foi Diga as suas últimas palavras Porque eu quero registrar Porque eu vou mandar pro Faustão Bora, meu amor, vamos lá No três Vai, respira E te joga Sua riqueza Quem vai ser o verdeiro Esse é o momento de você dizer Onde é que tá tudo Em Aracaju alguém tem que receber esse tipo Quero saber quem é Palavras agora Do jeito que você quer Um, dois, três e for